Bom dia a todos. A número regimental declara aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que façam seu registro biométrico digital nos terminais e que verifiquem se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registra a presença do senhor Flávio Gonçalves Milagres, coronel PM reformado de Tocantins. Seja muito bem-vindo aqui à nossa comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento número 1.289, de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, em que requer seja realizada a audiência pública para debater as causas do aumento do adoecimento mental e do uso de álcool e outras drogas pelos indígenas no Estado. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a presidência agora para a deputada Ana Paula, para que ela coloque em votação requerimentos de minha autoria. Requerimentos de número 1.191, de 2019, de autoria da deputada delegada Sheila, em que requer seja realizada a audiência pública para debater a importância do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FUNPREN, criado pela Lei 12.462, de 1997, e a necessidade de regulamentação dessa lei. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1.345, de 2019, também de autoria da deputada delegada Sheila, em que requer seja realizada a audiência pública para debater a instituição do Dia Estadual de Enfrentamento às Drogas, nos termos da Lei nº 22.858, de 2018, que fixa critério para a instituição de datas comemorativa estadual. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Retorno à presidência dos trabalhos, a delegada Sheila. Obrigada. 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 Requerimento conjunto dos membros da comissão. que seja encaminhada ao secretário de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os veículos apreendidos em função de envolvimento em processos de tráfico de drogas, com relação ao número de veículos e à situação em que se encontram. O requerimento está em votação. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento conjunto dos membros da comissão. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte, pedido de providências. Acho que é repetido. Para que informe a relação e a situação dos veículos apreendidos em função de envolvimento com o tráfico de drogas à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, Senad, para que os respectivos veículos possam ser liberados para utilização nas ações relativas à política sobre drogas no Estado. Requerimento está em discussão. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Deputada, pela ordem. Enquanto a assessoria está terminando de redigir o próximo requerimento, eu queria só fazer um destaque que esses três últimos requerimentos que nós estamos apresentando e aprovando aqui hoje na comissão são frutos da visita que nós três, tanto eu, a delegada Sheila e o deputado Gustavo, tivemos ontem na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, com o nosso secretário Luiz Begou. E nós estávamos conversando sobre alguns aspectos da política, inclusive sobre um dos eixos, que é o eixo da prevenção, aliás, da repressão e do financiamento, e ele nos colocou que o Estado de Minas hoje é um dos estados que mais tem bens apreendidos do tráfico, porém, isso ainda não está disponibilizado para ser usado na política sobre drogas. Assim como também o fundo, que é o FEPREM, também não está ativo para receber recursos para operacionalizar essa política. Então, esses requerimentos, ele vem no sentido de reforçar a importância da atuação desse setor, dessa área, para que o financiamento dessa política seja feito pelos próprios bens envolvidos com a questão do tráfico. Não é, Gustavo? Então, o nosso intuito é até uma resposta à visita que nós tivemos ontem na Secretaria Nacional, buscando também que o Estado de Minas possa se adequar o quanto antes para que nós tenhamos, com isso, condições melhores de responder a essa pauta. E ontem nós tivemos a informação mais detalhada que houve um desmembramento na questão da política sobre drogas a nível nacional. A Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, hoje ela está vinculada ao Ministério das Cidades, que trata de toda a questão de prevenção, de recuperação de dependentes químicos, dos programas existentes. E lá na Senade, que está na Secretaria Nacional de Drogas, eles ficaram mais com a questão da diminuição, da redução da oferta da droga, trabalhando mesmo a questão da repressão. Então, eu tenho certeza que o objetivo da Secretaria, hoje, da Senade é cuidar da atuação das polícias. Registramos a presença aqui do deputado Cássio, também membro da comissão. Então, foi uma visita importante, muito esclarecedora. Nós recebemos a... Porque hoje, como que funciona? Fizemos algumas reivindicações também lá na Senade, até a deputada Ana Paula, que encabeçou, para que o secretário nos ajude, de alguma forma, fazendo ali uma intermediação com o governo acerca da situação do Estado de Minas Gerais, no que concerne a mudança, a proposta de mudança na reforma administrativa da saída da Senade, do status de subsecretaria para uma mera superintendência. Então, nós colocamos essa situação também para o secretário nacional, para que ele se sensibilize com a situação do Estado de Minas Gerais, que sempre foi vanguardista nas questões de prevenção e de tratamento ao usuário de drogas, e hoje está passando por uma situação de retrocesso. Foi levado esse assunto para eles. Também coloquei uma questão prática, inerente ao trabalho desenvolvido pela polícia judiciária, que nós estamos com a nossa frota de veículos sucateada, não temos veículos hoje disponíveis para trabalhar, principalmente na questão do trabalho de inteligência. Nós precisamos de carros disfarçados, todo mundo sabe disso. É muito diferente quando o Estado abre uma licitação para adquirir duas mil viaturas descaracterizadas. Essas viaturas vêm todas padronizadas. Por exemplo, saiu lá dois mil Fiat Uno branco. Dentro de dois dias, toda criminalidade já sabe que aquilo é uma viatura, apesar de ser descaracterizada. Ela vem com placa branca, de Belo Horizonte. Então, todos já sabem. Nós precisamos sempre estarmos renovando os nossos veículos. E uma fonte de renovação importantíssima e necessária são os veículos que são apreendidos na posse de traficantes de drogas. Então, como que isso funciona? Antes mesmo de ser decretado o perdimento de bens, o perdimento desse veículo em favor da União, o Poder Judiciário deposita para o delegado de polícia esses veículos para que eles sejam utilizados em atividade de combate ao tráfico de drogas. Essa também é uma lacuna que existe na lei, essa questão do depósito. Eu coloquei também para o secretário nacional, talvez eles tenham alguma proposta melhor, porque esse veículo é feito através de depósito pessoal ao delegado de polícia. E isso não é justo. Nós recebemos pela necessidade. Mas eu, como delegada, já fiquei com a custódia de vários veículos. O termo de depósito que você assina lá no judiciário é pesadíssimo, tudo, exatamente tudo o que acontecer com o veículo sem seguro cai sob a minha responsabilidade e sob o meu patrimônio. Então, os delegados ficam doidos, o tempo inteiro preocupados, onde está o veículo, cadê o veículo, onde ele está dormindo, onde ele está guardado. Então, isso não é justo, é injusto. Coloquei essa questão para eles também, para ver se, de repente, algum projeto de lei a nível nacional, alguma alteração nessa legislação na lei de drogas, que isso tudo vem tratado na lei de drogas, para melhorar essa atuação. Ele colocou também uma problemática para nós, que é em relação aos veículos que já estão sendo utilizados nesses termos. Eles não sabem quais veículos estão depositados para os delegados de polícia e que estão sendo utilizados na atividade de fim do tráfico de drogas. Eles não têm essa relação. Então, eles precisam disso. Por quê? Porque eles vão pegar os 30 mil veículos que existem hoje e vão encaminhar para leilão. Esses veículos precisam ser leiloados. Só que também eles não querem atrapalhar esse trabalho, porque, uma vez que eles coloquem para serem leiloados todos os veículos, irão também os veículos depositados, que estão sendo utilizados nas atividades fins, e vai parar o serviço de investigação da Polícia Civil do Estado. porque nós, basicamente, utilizamos esses veículos. Então, são questões muito estratégicas, muito técnicas, a visita foi muito produtiva, e daqui sairão outros desdobramentos para que nós possamos estar ali ajudando a agilizar nessa relação dos veículos que estão sendo utilizados para atividades fins, pelas unidades do Estado inteiro, para que esses veículos não sejam leiloados, e esse leilão já está sendo providenciado. Então, o que precisa? Que o Estado de Minas Gerais informe para eles a relação desses veículos, e não é só a Polícia Civil. A Polícia Militar tem veículos depositados, a Polícia Federal tem veículos depositados. Então, é uma situação a ser agilizada, dentre outras questões também, e, em breve, nós estaremos agendando uma nova ida, uma nova viagem à Brasília para estarmos na Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, no Ministério das Cidades. Também é um assunto que interessa muito a essa comissão. Porque trata dos outros eixos. Aí é o eixo da prevenção, do tratamento e da reinserção social. E aí, gente, só para poder destacar, nós estamos aqui no Estado de Minas, discutindo a proposta da reforma administrativa, nesse aspecto da política sobre drogas, a proposta que nos foi apresentada ao nosso ver, e, diante das escutas que nós fizemos às diversas audiências públicas, nós estamos entendendo que não atende à expectativa do Estado. O Estado de Minas foi notificado no começo do ano para a apresentação desses dados dos veículos e, até o momento, não respondeu. Então, Minas Gerais, mais uma vez, corre um grande risco de ser penalizado. E tem outro dado também que o secretário nos colocou, que, dos estados todos do Brasil, Minas é um dos estados que mais tem esse volume de veículos. Então, é muito necessário que a gente responda. Exatamente. Até o... Foi encaminhado para mim que a nossa próxima reunião será com o secretário Quirino Cordeiro Júnior. Ele que trata das questões da prevenção e da recuperação também. Pela ordem, presidente. Se me permite, presidente, antes de mais nada, cumprimentá-la pela condução dos trabalhos aqui na comissão, assim como todos os membros, e dizer da importância que temos em Minas Gerais de desenvolver as práticas de prevenção ao uso de drogas, principalmente o crack, que vem assolando diversas vidas, famílias, fazendo vítimas e destituindo a nossa sociedade de toda moral. Então, essa importância já é premente evidente. Agora, o que nós estamos lamentando demais, e isso eu fiz questão de dizer no plenário da Assembleia ontem, é que esse governo que chegou ainda está muito no início, sem dias de mandato, é perfeitamente compreensível as falhas e os erros nesse momento de início. Mas o que nós não podemos conceber é que um governo, onde se tem dificuldades financeiras tão fortes, tão gritantes, tão graves, ele queira resolver os problemas financeiros em cima de políticas públicas fundamentais para a nossa sociedade mineira. Hoje, nós estamos aqui discutindo as dificuldades do financiamento das políticas de combate ao crack e outras drogas. Ali em cima, no plenário José de Alencar, está sendo discutido para que não acabe com o ensino integral em Minas Gerais. Ora, o governo quer fazer economia, redução, em cima de investimentos fundamentais para a nossa sociedade. Toda grande nação que se desenvolveu foi em cima de investimentos maciços na educação. Agora, esse governo quer o quê? Vender eletrodoméstico através de programa da CEMIG? Para com isso, gente. Nós estamos lamentando muito os rumos que o governo está tendo nesse início. Existem erros grotescos, existem falhas enormes. E o que nós precisamos é que o governador compreenda que os problemas financeiros de Minas Gerais não serão reduzindo investimentos na área de educação, combate ao crack e outras drogas e outras políticas tão importantes como temos no Estado. Saúde. A solução para os problemas financeiros de Minas Gerais está em Brasília. Eu, no lugar do governador, estaria acampado em Brasília e não lá nos Estados Unidos fazendo palestra. Por quê? Porque nós devemos fazer todo o esforço para que a reforma da Previdência não retire Minas Gerais, não retire os Estados da proposta nacional, como está caminhando, doutor Elson. Nós temos outras grandes soluções a ser dadas lá em Brasília. Por exemplo, a Lei Candir. Uma parte dela, não da forma como foi concebida pelo governo anterior, mas as soluções seriam dadas através dessas que foram citadas aqui, e não reduzindo investimentos em educação e combate ao crack e outras drogas. Delegada Sheila, é isso. Só uma parte aqui nas ponderações muito bem feitas pelo nosso deputado aqui, Cássio. E nós esperamos que nós não tenhamos de chamar também aqui uma audiência pública daqui a alguns meses para lidar com a vida desses 111 mil estudantes que vão ficar aí, correm o risco de ficar sem o ensino integral, porque, a partir do momento que eles saem da escola, eles vão para onde? Para a rua. Estarão à mercê do quê? Da violência, do crime e das drogas. Então, certamente, em um curto espaço de tempo, será um público que estará aqui nessa comissão discutindo os impactos da falta de estruturação do governo. E o governo, gente, tem muitas formas de se equacionar à questão financeira. Então, realmente, não pode ser cortando na política daqueles que ainda precisam muito do Estado. É verdade. Parabéns também ao deputado Cássio pelas palavras, muito, muito importantes, muito bem colocadas, porque, eu não sei, o que você falou, o governador faz muitas palestras realmente fora do país, no Brasil inteiro, se você olhar, tem uma agenda enorme de palestras. Mas, assim, a maioria das palestras que eu ouço, de técnicos, a conclusão é a de que a prevenção é o melhor. Eu acho que, em todas as carreiras científicas, isso predomina em todas as questões. A prevenção é a melhor solução. A educação para o trânsito é muito mais barata do que a despesa que a morte no trânsito causa. Então, obviamente, que a prevenção ao uso de drogas é muito, muito mais barata. Só que isso é muito sério, porque você está tratando com vidas, vidas de jovens, a maioria adolescentes, de crianças. Hoje, nós temos crianças no tráfico de drogas. Eu, como delegada, já passei por algumas experiências muito tristes. Você está ali no meio de uma operação e você se deparar com crianças, a partir de sete anos de idade, fazendo tráfico de drogas, usando drogas. Então, isso é muito triste. É uma questão até de humanidade. Não podemos ser tão técnicos em relação a essas coisas. Então, nós estamos aqui falando, falando, falando. Todos os deputados estão falando. Nós estamos procurando ajuda de quem a gente pode. E vamos ver no que vai dar. Espero que isso chegue até o coração desses técnicos que estão tomando essas decisões na condição do nosso Estado. Deputado Gustavo, o senhor gostaria de fazer alguma colocação? Apenas uma colocação. A nossa visita ontem à Brasília foi, de fato, muito proveitosa. Acredito que nós tenhamos que fazer uma nova visita à outra pasta, para que possamos trazer para Minas Gerais de uma maneira completa os benefícios que Brasília pode nos atender. Sigamos em frente. Obrigado. O requerimento também de autoria conjunta da comissão, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a atividade do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, para fins de recebimento de depósitos de bens oriundos de apreensão por envolvimento com o tráfico de drogas. O requerimento está em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Nós aprovamos também agora há pouco um requerimento para a realização de uma audiência pública. Então, eu acho que nós precisaríamos aguardar a resposta desse requerimento para termos base e argumentos para a audiência pública. Esse requerimento da Secretaria de Segurança relacionado ao fundo. Esse fundo, mais ou menos assim que funciona, sendo prática, está previsto na lei de drogas. Então, todo bem que ele é apreendido na posse de traficantes de drogas, ao final do processo, quando ele recebe uma condenação e essa condenação transita em julgada, ele não tem como mais recorrer a lugar nenhum, esse bem, então, ele se torna propriedade da União, lá da Senasp. Jamais ele é propriedade de nada, de outra instituição. Ele fica propriedade da União. Mas não existem só bens, existem valores também, dinheiro, que também ele só é perdido, esse dinheiro é depositado em uma conta do Fundo Nacional, todo o dinheiro oriundo, apreendido com o tráfico de drogas, o delegado faz o flagrante, pega esse dinheiro, preenche uma guia, deposita no banco, nessa conta do Fundo Nacional. E esse dinheiro fica lá em Brasília. Só que esse dinheiro, só que Brasília, não desenvolve atividades fins relacionadas à repressão, principalmente. é o combate ao tráfico de drogas. Então, esse dinheiro, ele precisa ser distribuído para os estados e também para os municípios. Por que não? Para que chegue lá nas atividades. Só que, para isso, existe uma burocracia muito grande. O Estado precisa ter um fundo aprovado por lei, esse fundo precisa estar regulamentado, apto a receber esses recursos, para que seja feita uma prestação de contas do que foi feito e o que não foi feito com esse dinheiro. E é isso que falta no Estado de Minas Gerais. Sabe quando que a lei federal previu a criação desse fundo? Em 2006. Nós já estamos em 2019. E o Estado de Minas Gerais ainda não tem um fundo ato a receber recursos da Senasp. Isso é uma vergonha, isso é uma loucura. a palavra mais correta. Isso é coisa simples, não é nada de difícil, complexo. Então, nós vamos realizar aqui essa audiência pública para que a gente saiba por que não existe esse fundo e o que está faltando, e que pé está esse fundo para que seja utilizado o mais rápido possível, para que nós possamos estar recebendo esse recurso. Então, eu acho que uma das medidas que o governo deveria tomar é estar indo realmente à Brasília e procurando saber o que nós temos direito e por que não recebemos. Isso já vai ajudar um pouquinho nos corpos públicos e nas políticas públicas, para que não haja necessidade de estar cortando coisas tão importantes. Mais alguma coisa? Então, não havendo nada a ser deliberado e cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Então, bom dia a todos. Obrigada.